Recebi um e-mail de um inscrito nosso, o Ebert Minson, onde ele enviou um esquema de ligação 3-way de como o seu pai, né, o pai dele, fazia antigamente a ligação. E o mais engraçado é que o nosso próprio inscrito, o Ebert, ele chamou essa ligação de paralelo suicida, o que faz muito sentido, né? Eu até gostei da expressão, a equipe toda achou legal, paralelo suicida. Chuck, põe pra gente na tela, a gente dá uma analisada de como que é essa ligação. Reparem que a fase e o neutro, eles estão ligados diretamente nos bornes da extremidade dos interruptores paralelos e dos bornes centrais saem os cabos que irão para a lâmpada. Bom, fase neutro descendo no interruptor, aparentemente não parece ser uma ligação muito segura não, né? Mas vamos fazer um teste prático explicando como funciona, né, por que funciona e também o por que não é seguro fazer esse tipo de ligação. Então, turma, nós temos aqui a nossa montagem igualzinha que o Ebert mandou, né, que mostrou aí que o pai dele fazia antigamente. Reparem que funciona perfeitamente, ele liga em um ponto, apaga em outro, tudo normal. O detalhe tá aqui, temos sempre fase neutro ligados no interruptor. Se uma pessoa, outro eletricista for dar manutenção, naquele ponto ali, ele corre o risco de tomar um belo choque. Afinal, pensa só, qual eletricista vai de cara sacar que tem fase neutro no interruptor? Só testando pra saber e, claro, tendo um pouquinho mais de malícia pra entender que isso não é uma ligação convencional. Nosso inscrito ainda nos enviou um print de que ele viu em outro vídeo no YouTube, onde a pessoa ensina a fazer uma ligação 3-way de uma outra forma. Olha só esse diagrama aqui, ó. Reparem que em um dos interruptores, no borne central, entra o cabo de fase e nos bornes das extremidades saem os cabos de balanço. Até aqui tudo normal. Já no outro interruptor, nos bornes das extremidades, entram os cabos de balanço. Tudo certo também. E do borne central sai um cabo de neutro que vai ser ligado lá no vocal da lâmpada, lá no receptáculo, conforme você pode ver. Nesse caso, ainda não é a forma convencional de fazer esse tipo de ligação. Porém, a gente resolveu testar também. Essa, então, é a nossa montagem seguindo o esquema de vídeo na internet aí, ó. Vejam que assim que a gente energiza essa ligação, o disjuntor, né, que é a proteção do circuito, ele desarma, ele atua. Mas o que tá errado nessa ligação, André? Reparem, meu querido, que o bocal da lâmpada, ele recebe a fase e o neutro constantemente. Sendo assim, nem precisaria dos interruptores. Mas tem um detalhe nessa ligação que pode até matar uma pessoa que confiou nesse tipo de ligação. Os interruptores, da forma que eles estão ligados, estão fechando um curto-circuito. Pois tá entrando fase de um lado e o neutro tá entrando do outro lado. Fecha curto. Este teste, ele nos leva a uma triste conclusão. Cuidado com as informações que vocês tomam como verdade aqui na própria internet. Nem tudo que tá aqui costuma ser verdade e nem todos pensam na segurança de vocês quando compartilham algo. Vocês têm que seguir canais profissionais de elétrica, tá? Não segue qualquer canal aí não, porque é perigoso. E o Evert ainda nos enviou outro print deste mesmo vídeo, onde a pessoa ensina também mais uma maneira de fazer uma ligação 3-way. Só que desta vez usando diodos. Vejam só o print do vídeo. O esquema de ligação é o mesmo do print anterior, porém ele usou 4 diodos no lugar dos cabos de balanço. Eu confesso pra vocês que é a primeira vez que eu vejo esse tipo de ligação com diodos, tá? Não faremos a montagem desse print, pois como o tipo de ligação é a mesma que fizemos antes, nós já sabemos que vai dar curto. Porém a ideia do uso de diodos é tão interessante, a gente achou tão legal que a gente colocou o time aqui pra fazer funcionar e arrumamos os diodos, só que pra gente ligar de uma forma segura, não seguindo o diagrama. E assim ficou a nossa montagem. Será que vai funcionar? Reparem que agora essa ligação tá funcionando como se fosse uma ligação 3-way tradicional, porém economizando uma perna no cabo de balanço. Esse tipo de ligação usando diodo, ela é bem interessante, principalmente quando a casa é antiga e possui aqueles dutinhos de meia polegada, que é difícil ficar passando o cabo. A título de curiosidade, nós usamos o diodo com referência CT2A05, que suporta uma tensão de até 280 volts e uma corrente de 2 amperes, tá? Então só pra você saber, se você pegar uma situação dessa que não é possível passar cabo novo, pode estar usando o diodo e seguir a nossa ligação aí. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui! Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!